de Ronaldo ter falado, pô, Ronaldo vai falar, é muito importante que ele fale, né, mas tudo bem, ele pediu o apoio da torcida, claro ele até disse, eu até concordei nesse momento, não apoia o Ronaldo, apoia o Cruzeiro claro, o Cruzeiro... Exatamente, ele falou se não gosta de mim, é aquilo que eu falo do comandante do avião bom você falar nesse ponto, eu não gosto do pô, mas eu gosto do Cruzeiro, velho a gente gosta do Cruzeiro então, a gente gosta do Ronaldo, do João, do José do Pedro, de quem fosse deixa eu completar o raciocínio então, a o Cruzeiro, na verdade isso o torcedor faz, Ronaldo, e o torcedor vai fazer pode ter certeza que vai fazer agora, o problema, Ronaldo que jogador tá errando passe dentro de campo que jogador não tá acertando você colocar a culpa na torcida, aí é brincadeira aí é brincadeira os jogadores vêm errando passes esquisitos, inaceitáveis não é de hoje não é de há muito tempo a insistência, Ronaldo com o Wesley que ontem ele entrou meu Deus do céu trupecando na bola totalmente desengonçado batendo é cotovelada ele vai partir pra bola ele tropeça na bola ele parte ele bate cotovelada ele faz tudo ele não consegue dominar você pega um vital você insiste com esse vital aí vem insistindo com esse vital aí vem insistindo com ele há muito tempo tem hora que o saco enche a paciência acaba é inacreditável você foi buscar olha aí a questão de contratação você foi buscar um palácios um palácio ele é ruim barbaridade não tem condição eu vi uma esticada uma hora do jogador do Flamengo pra cima dele o jogador do Flamengo vinha uma distância de dois metros o jogador do Flamengo deu uma esticada uma passada de bola pra cima dele e passou com toda tranquilidade como se fosse uma avenida então é isso que o torcedor não suporta mais o torcedor não suporta esse tipo de coisa não suporta essa forma de planejamento que foi feita essa questão do Pessolano ficar no time sem sem ele querer essa saída do Pepa pra você contratar um treinador que não tem nada a ver com o sistema de jogo de Pessolano e não tem nada a ver com o sistema de jogo do Pepa aí ele ia fazer uma remodelação remodelação total uma remodelação total e não era esse o treinador adequado ou indicado ou que poderia ser faltou sintonia com sintonia aí pra analisar essa coisa porque logo que você ia demitir o Pepa você poderia ter alguém uma carta na manga alguém pra você já ter contratado como fez lá o Corinthians que você gosta tanto o Corinthians lá com a questão do Vanderlei Luxemburgo quando demitiu o Vanderlei Luxemburgo já tinha o Mano Menezes há uma semana o Mano já estava contratado que pra mim é um péssimo treinador mas cai na graça do torcedor do Corinthians e o torcedor mas ele já estava lá o Vanderlei saiu num dia na mesma hora ele foi apresentado então era isso é essa coisa o que nós esperávamos de você na entrevista que você reconhecesse os erros na área do futebol na área esportiva na área aí que foram que vocês erraram era isso essa parcela de culpa que o repórter perguntou lá que você teria aí você disse assim não no final do campeonato no final aí do ano nós vamos ver isso aí mas você já devia ter falado realmente houve esses erros né de planejamento o Paulo André se eu estivesse lá eu teria te perguntado com que critério por que que o Paulo André é o seu coordenador de futebol é ele que faz as contratações e quem é o sistema de análise os analistas do Cruzeiro que assina embaixo quando o Paulo André traz Paulo Vítor quando o Paulo André traz Formiga quando o Paulo André traz esses jogadores aí é que não derem nada vocês o Davó que vocês tiveram que emprestar tem que mandar embora então quem que assina embaixo então é isso é esses erros é isso que eu teria perguntado pra ele teria perguntado pra ele porque esses diretores de futebol Pedro Martins praticamente se ele não contrata eu não sei o que ele faz no Cruzeiro eu não sei o que que Delessandro faz eu não sei o que que esses caras fazem no Cruzeiro então é isso que a gente tem você tem que ver isso Elias que não é contratado eu já fiquei sabendo que não é funcionário do Cruzeiro ele fica lá igual aquele cordeirinho né atrás sempre atrás de você na fotografia lá né balançando a cabeça e sorrindo então o que que esses caras fazem então é isso que você teria que ter explicado ter explanado ter dado pra gente né mas o torcedor Ronaldo o torcedor Ronaldo Fenômeno ele não tem culpa o torcedor ele é parcial ele é apaixonado o torcedor pode ter certeza que nas próximas partidas ele vai engolir sapo mas vai aplaudir principalmente todas as partidas no Mineirão ele vai aplaudir como disse Mazola ele tá no mesmo avião ele não vai querer que todo mundo caia e que todo mundo morra entendeu então ele vai sim pode ter certeza que ele vai aplaudir ele vai incentivar ele vai fazer o possível para que o Cruzeiro possa ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro agora outra coisa vocês é que tem que cuidar da questão psicológica dos jogadores vocês que tem que fazer um trabalho cadê o psicólogo cadê o a experiência do Dele Sandro a experiência do Paulo Autuori a experiência deles todos é vocês que tem que fazer esses jogadores acertarem é a diretoria que tem que fazer o jogador ele é pago muito bem pago na verdade para jogar futebol esquecer o extra e jogar o futebol é isso que precisa e que é necessário que o jogador precisa de mostrar dentro de campo então é vocês que tem que cuidar da parte psicológica e pode ter certeza o incentivo vai ter e sobre a questão da imprensa que Paulo Roberto Mazola mencionou aí a imprensa na verdade os cruzerenses eu eu na verdade aqui não sou passador de pano sou cruzerense sou com a instituição eu tenho a maior consideração de você ter vindo para o cruzeiro de você ter alavancado isso no ano passado você acertou em cheio e não sei por que que esse ano errou tanto desde o início então é isso que é mas nós cruzerenses você vai muito bem nas finanças outra coisa Ronaldo vocês já acertaram muitas coisas no cruzeiro vocês fez uma projeção para a gente estar na série A do ano que vem até o Vijão falou isso que vocês vão perder dinheiro se o cruzeiro for para a segunda divisão e nós vamos chorar porque nós somos apaixonados nós não falamos em dinheiro nós falamos em paixão nós vamos ficar loucamente apaixonados loucamente tristes se o cruzeiro for para a segunda divisão e vocês não fizeram um planejamento vocês aproveitaram Ronaldo a sua as oportunidades de mercado vocês procuraram as oportunidades de mercado para fazer um time não se não se vai pelo lado por este viés você teria que ter feito um scout ver o scout do jogador ver o que poderia render o que ele poderia doar para o cruzeiro o que ele poderia fazer pelo cruzeiro dentro de campo não com restolho com oportunidade de mercado igual você Paulo André foi atrás tenho certeza que o dinheiro que você investiu esse mesmo dinheiro que você investiu do jogador